Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Começa agora o Giro Social, trazendo um pouco sobre a nossa semana. E você, confere comigo os melhores momentos. Varanda do Ipanema, que acontece toda sexta-feira. Um lugar para encontrar amigos e tomar aquela cervejinha gelada para começar bem o fim de semana. E você, confere comigo os melhores momentos. E você, confere comigo os melhores momentos. E você, confere comigo os melhores momentos. Mais uma sexta super animada no Clube Estrada. Teve comemoração de aniversário do Freedance Guaraci. Nossos parabéns! Nossos parabéns! Nossos parabéns! É o melhor da paz do Agora sim, vai ter Oh, oh, oh Aqui só toca Quem é o cantor? Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de linda Parabéns pra você Essa data querida Essa data querida Muitos anos de linda Tudo É pique É pique É pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora! Para, sim, para, sim, para! Comemorando os 12 anos da felicidade dao na pista de caminhada do Campolim. Teve pintura solidária, exposição de quadros, cavalaria e muita descontração. Confira! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Clube das Mulheres em Sorocaba, em prol da Casa Transitória André Luiz. Foi muito animado. As mulheres se soltaram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Encontro dos Consegues da região do dia inteiro, CPI 7. Se inscreva no canal. Com decoração, medalha de mérito, Ana Terra. O Instituto Histórico e Geográfico Geológico de Sorocaba e seu núcleo feminino de apoio promoveram e valorizaram as mulheres que se destacaram pelo seu papel. A família, as lideranças, as instituições e tantas outras atividades que nobrecem suas atuações. Nós estamos com Maria Doroteia Sengi César, que é do núcleo feminino do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Em comemoração ao Mês Internacional das Mulheres, nós estamos encerrando com essa condecoração maravilhosa Ana Terra. Maria Doroteia, o que é o núcleo feminino do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba? Olha, o núcleo feminino foi criado há quatro anos atrás para dar suporte, para dar apoio ao Instituto Histórico. E, além desse apoio, que é o objetivo essencial do núcleo, nós realizamos também eventos filantrópicos, culturais e sociais. Quer dizer, é um grupo de mulheres abnegadas, voluntárias que trabalham para que o Instituto se promova cada vez mais. E o que é essa condecoração Ana Terra? Nós sabemos a história da Ana Terra, você contou a história da Ana Terra. Como surgiu essa condecoração e como veio ser do governo estadual, é um decreto do governo estadual, então é muito mais importante ainda. Como surgiu? Como nós somos mulheres e resolvemos sempre homenagear mulheres, não há melhor forma, não há melhor maneira do que a gente criar essa condecoração. Criando exatamente a figura de Ana Terra, que representa a nossa mulher guerreira, a nossa mulher batalhadora, a nossa mulher companheira, esposa e mãe. Então a ideia foi exatamente homenagear essas mulheres. Faremos novamente este ano mais uma outorga dessas condecorações e vamos selecionar mais mulheres guerreiras. Gostaram da nossa semana? Então não percam a nossa agenda. Claro que dançar faz bem. Toda sexta-feira a Clubistária tem sexta nostálgica com música ao vivo. Toda sexta-feira troca a banda. O Clube Estrada fica ali, na Rua Álvaro Soares, 208. E sempre também com uma banda diferente. Em todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Informações 428-1557. Lembrando que o DDD é o 11. Quem toca dia 31 é a banda de Finisson. 31 de março, a partir das 20h, primeira noite nativista do Fronteira Aberta, direto do Rio Grande do Sul para Sorocaba, com André Teixeira e Ricardo Comaceto. O melhor do gauchismo para a região e Sorocaba. Venda de porções e bebidas, arroz carreteiro, lanche de pernil, refrigerantes, suco, vinhos e muito mais. Na portaria, 20 reais. Vamos aproveitar. E não se esqueça. Dia 13 de abril, tem jantar beneficente no Parque Maeda, em prol da Comunidade Santa Bárbara. Um cardápio elaborado para os mais requintados paladares. Informações na paróquia, 3202-3031. Dia 15 de abril, tem boiro-rolete em prol da Paz Sorocaba, no Monteiro Lobato. 45 reais o convite individual. Informações na Paz Sorocaba. Vamos colaborar? E vem aí a noite italiana da Cresce Maria Claro. Aguarde mais informações. É imperdível. Bom, eu tenho um recado para vocês. Quer ver seu evento anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-787929 ou mande um e-mail para o programa girosocial.tvr.com E meus agradecimentos a quem? Ao Júnior Ferrari, do Espaço Pelipele, e ao Gabriel, que cuida do meu cabelo e maquiagem. Também ao Humberto Silveira, da Plata, nos presentes que me veste. Veja como é a loja do Humberto. O Giro Social chegou ao fim. Feito com muito carinho por nós, da TVR, para vocês. Até o próximo programa. Beijinho. Tchau, tchau. Programa Giro Social, um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Vamos lá. E aí E aí